E no vídeo de hoje, finalmente chegou o dia da viagem, mano. Tô no esperado a viagem pra visitar a praia. Visitar já. Ai, que burro. Pra conhecer a praia. Pisar na praia, beber água da praia, provar o gosto que tem a terra da praia. Você é doido? Não, terra não, a água sim. É, é. Nem a água, na verdade. Mas eu tenho muita curiosidade pra saber se é salgada. Todo mundo diz que é salgada, então a primeira coisa que eu vou fazer é botar a água. Porque vocês falaram que eu só comprei besteira, né? Não, agora eu vou comprar sunga. Sala mesmo, deixou pra última hora. Bem em cima da hora de nós viajar. Deixei pra última hora, é isso que dá, né? Homem é assim, mano. Mulher não, mulher é mais organizada, né? Eu já comprei tudo, minha balança está toda arrumada. A gente está tudo arrumado. Quem é você na vida? O Eli da vida ou a Dini? A Dini duvido se ela não passou a madrugada e nem dormiu, mano. Só arrumando as coisas. Eu faço uma aposta, não foi não? Quem assistiu meus histórios sabe. Eu não duvido nada. E, mano, uma coisa que eu não falei pra vocês ainda é que eu comprei um Apple Watch junto com a bonita, né? A gente foi lá na feira, a gente comprou junto. Estou de relógio novo. De relogio novo, que eu tinha quebrado, né? E é isso que a gente está indo fazer agora no shopping. Colocar a película pra proteger de arranhão, né? Que eles são zerados os dois. Comprar sunga. E mais algumas coisas que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Do vídeo! Do vídeo! Do vídeo! Tá do vídeo, é que eu estou nervoso. Estou nervoso pra pisar na praia. Está até me cusquindo aqui, ó. E eu vou pra ir no avião e... Quero testar todos aqueles trens que eu comprei, mano. Vamos testar na praia assim que chegar lá. Amanhã é o aniversário. Amanhã é o aniversário da bonita. Hoje é dia 27, que é o dia da nossa viagem de avião. E amanhã vamos estar na praia no meu aniversário. Sim! E mais uma coisa que eu já estou esquecendo, mano. Botei um milhão de inscritos no canal. Um milhão de inscritos. Uhul! Tem noção? Um milhão de pessoas, mano. Vamos fazer uma festinha quando eu voltar de viagem. Vamos gravar pra vocês. Essa é a minha ideia, né? Não sei se vai dar certo, né? O que tu acha? Eu acho que estão lindas. Dá um beijinho em pó. Que gay! Mas é isso, mano. Mas é gay sim, no off. E olha aqui, mano. O tênizinho que eu comprei pra viagem. Esse têniz aqui, olha. Bem louco! Não sei se a Jane mostrou no vídeo dela. Mas esse têniz eu comprei. Esse têniz, comprei mais umas coisas que eu botei lá na bolsa que tá dentro da casa dela. E eu vou atrás de comprar mais algumas coisinhas que tá faltando também. E quando eu voltar, eu vou mostrar tudo pra vocês. As coisas que eu comprei pra levar pra viagem. Claro, né, mano? As coisas que não for besteira. Porque vocês estavam me julgando lá, dizendo que eu só comprei besteira. Mas é, mano. É porque nós temos que testar na praia toda aqueles trem lá. Lá pro fundo, pra ver os peixes. Pular em cima dos tubarões. É, pular bem na beira dos tubarões, assim ele me arrastar. E assim não. E assim não. Mas é assim que tem que testar. E sobre os 1 milhão, mano. Eu queria agradecer muito a todos vocês aí que assistem nós, que acompanham. Todos os novos inscritos que entraram. E é graças a vocês aí, mano. Que esses números estão subindo. Graças a vocês que avisam que estão subindo também, né? Pode chegar a placa de 1 milhão do gatinho. É, pode chegar a placa e fazer um vídeo pra vocês. Mostrando tudo, tudo certinho. E a festa de 1 milhão, eu quero saber. E vai ter essa festa de 1 milhão também, mano. Vamos tentar fazer. Vamos gravar tudo pra vocês. Quando nós voltarmos de viagem, nós vamos se organizar pra esses novos eventos aí. Então, tem muita coisa pra ouvir por aí, bebês. Ah, bom. Chegamos e tá muito calor ali. Vai tirar dele. Eu trouxe a minha também. Nós veio combinado. Oxi. Corretinho, hein? Corretinho. E mais uma coisa, mãe, que eu ia esquecendo. Tem que comprar perfumes também. Tem que comprar só a caatinga do gambá. A funga, a película. A funga, a película que a gente vai trocar. Basicamente é isso. É, mas uma blusinha de praia também, mãe. Pode ficar, tipo, mais suave. Porque essas minhas camisas aqui já estão repetidas, né? Todo vídeo vocês vêem. Estão ansiosos. E eu tô sem caramba. Eu falei 10 mil pés aqui nesse vídeo. Tu nem dormiu, né? Que eu sei que tu nem dormiu. Quem viu as histórias dela sabe. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tá bem de praia. Tá bem, vô. Vou de 80 anos. Pra praia. Olha isso aqui, pradinho que tu tá falando. Essa, gente. É, essa, mano. Essa aqui é top. É essa? Isso. Vem ventiladinho, aquele short em preto, sandalinha. Praia. Praia. Tem que experimentar, mas pega mais coisas. Esse short aqui tá muito, eu quero te dar. Querida, eu não vou usar esse short aqui, não, querida. Eu uso shorts mais finos. Esse aqui. Então ele é? É. Tá bonita essa. Tá bem com um buraco. Pega uma... Uma GG. Gente, ele tava pensando em pegar, tipo, uma coisinha mais diferente, sabe? De praia, assim, ó. É, porque esse aqui tá muito, sei lá, voo de 80 anos com shortinho de... É, aquele shortinho, tipo, muito curto, mas tá legal, assim. Como eu já tenho bastante short lá, então, por relação às duas blusas aqui, pra experimentar. Será que esse aqui vai ficar legal? Nunca vi homem, nunca vi homem, assim. É, será? É de praia. Pronto. Vamos testar, né? E aí, Elin, que blusa que tu pegou, Elin? Elin? Não, velho, não acredito, mano. Gente. Meu Deus. Gente, olha a pose da Mona Lisa, da gata. Velho, tu é louco. Imagina essa câmera vendo isso. Eu asmei. Não, não, velho. Ô, na moral, hein. Gente. A gente tava falando pra mim, eu ia comprar esse look aqui, mas... Isso que parece uma sacola, velho. Isso que parece uma sacola de supermercado. Gente, isso é assunto. Tá, pra mim tu quer essa sacola de ferinha, viu? Nossa, gente, não, pelo amor de Deus. Deus me defenderei, querida, quero não. Mano, eu tava muito procurando um short desse daqui. Faz um centrinho, ó, na cidade. Muito top o short desse aqui, com um bolsinho em pá. E tua calça vai se quanto? Bem bonitão, né? Pega um preto também. Ó, mano, tem esses três looks aqui, que é as duas blusas lá. Esse short aqui. Tem G, vai lindo. É G? É, vamos levar o G. Pega um G branco também, vida. Aqui, ó. Gzinho, vau. Nossa, esse aqui tá top, gente. Tá top esse aqui, ó. Olha o cachê aqui também, mano. Vai combinar. Eu gosto muito de usar. Tipo, acho que ela vai combinar com esse shortinho, super combina. E o tênis teu branco aí, ó. Fiquei com pronta, hein. Tem preto também, gente. Preto, é. Pega um preto e marrom. Comprinha pronta, mano. Agora a gente vai passar aqui no celular pra ver se a gente consegue a perigo, né? Mostra teu watch aí, ó. É tudo do... Do Apple Watch aí, né? Prontinho, mano. Película trocada, né? Trocamos. Aventar você, na verdade. Aventar você. Ficou top. Ficou top agora. Agora tá com o Película. Agora tá protegido. Porque às vezes, mano, tu passa tua rana em algum lugar, aí vai pegar na película. Gente, é igual tela de celular, sério. É igual tela de celular e, tipo, é mil vezes mais caro que tela de celular. E agora vamos comer pra cá, minha gente. Ai, mas derrou o caminho. Terminando de comer, tá aqui pros restos mortais. E, mano, tá correria, porque o tempo tá passando, tá quase na hora de nós viajar. E aí vamos ter que comprar sunga e perfume. Partiu. Partiu comprar sunga e perfume. Correria. Correria. Achei a mais sunga aqui, mano. Só que só tem um problema, mano. Como que eu vou saber do tamanho, velho? Não sei. Compramos tudo, mano. Tudo certinho agora. Só seguir viajar agora. Onde é, gente? Agora não. Agora não. Vou ficar pra ele comprar o perfume dele, que a gente tá sem ficar sem perfume. Bote caro, Bebeto. Vamos na bote caro, levar essa facada no rim. Mano, no tempo que eu comprava sunga, uma sunga era 15 conto. Aí a gente veio aqui comprar 139, duas sunguinhas. O quê? Não acredito. Duas sunguinhas, 139. Aí, cada um é 60, né, 60? Quase que eu deixei meu rim lá na mesa dele. Deu milho. Olha ali lá. Vai comprar o perfuminzinho dele. Vamos lá, né, gente? Prontinho, mano. Já comprei tudo. Tá aqui. Agora eu vou cheiroso, não vou ser dói. Não vou com sovaco, cheio de nhaca, com cheiro de urubu, né? É isso, mano. Tudo comprado agora. Só partiu. Chegão, mano. Tá aqui as comprinhas. Mas antes de eu mostrar as comprinhas, as minhas malas pra vocês, tem alguma coisa pra dizer pra vocês, é que... Agora é uma comemoração digna, mano. Gente, olha a cara. Meu Deus, mano. Bateu uma milhão. Uma milhão de cabecinha. Uhul. Oi. E é isso, mano. Eu queria agradecer a vocês. Já agradecer de novo. Já que descei uma grande canal. É de novo aqui, ó. Eu não sei o que eu quero fazer. Agora é com estilo. Mano, ela que vem enchendo os barulhos. Não deixa o like. Não deixa o like pra ter um jeito. Eu entendi isso aqui, ó. Sozinho. É isso. Agora eu vou mostrar a mala pra vocês e se arrumar já pra nós, meter mais já como pra praia. Uhul. E essa daqui é a minha mala, mano, que eu já deixei aqui na casa da Burita, enquanto eu tava lá fazendo as compras, né? Essa aqui é a sacolinha das compras, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o boticário. Tá aí, ó. Ganhar uns brindes. Ganhar uns brindes. E os brindes vai ficar pra ela, né, mano? Que ela colocou no CPF dela e brindes femininos. Olha, já, tá molhado. Um negocinho do confete. Sim. Aí, isso aqui são os brindes femininos, ó. Gel de limpeza. Ih, caramba. Nossa, tangerina. Olha, deu esse brinde. Aí, deu esse brinde aqui, que é um batom. Aí, deu esse outro brinde aqui, que é um lápis. Um lápis. E deu esse outro brinde. Um monte de brinde pagado. Extremo, extremo. E o meu, mano, foi esse perfuminho aqui, ó. É da Azade. E a gente provou lá, mano, é muito cheiroso esse perfuminho. Olha esse, gente. Aí, ele comprou um desses e ganhou esses brindesinhos que tudinho. Esse vídeo, lembrando, vai ficar grande, viu? Então, assiste até o final aí. Assiste até o final, que daqui a pouquinho nós estamos soltando. Estamos só no início. Ainda vai se arrumar. Na verdade, ele tá pronto, já, né, Elin? Já tô pronto. Vamos passar o perfuminho pra não ficar com cheiro de urubu, né? Ó, minha mala tá lá já, bem arrumadinha, meu reloso. A minha roupa tá aqui pra ir pro aeroporto, carrega da portátilha, enfim. O perfuminho eu vou deixar aqui na minha malinha de coisa, né, que eu vou deixar aqui dentro. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, é onde eu guardei o notebook, ó, nessa mochila. O notebook game que vai sair, já saiu o vídeo ali, né? Será que pode usar esse aqui no avião? Acho que pode. Pode, acho que pode. Se pode ir na porta, eu vou editar um vídeo nele aqui. Você já viu esse notebook, né? Daqui é pra mim dormir pra sempre no voo, você já sabe, né? Ó, vê isso aqui e esse tapa-olho. É, que vocês já viram. E aqui, mano, não vou mostrar muita coisa, não. Só tem aqui, ó, a sandália de cocô que vocês viram, né? Aquela sandália lá. A sandália, eu boto na vez aqui pra não me enlarei a cocô na bolsa. Vai que eu pisei em cocô em algum lugar, né? É verdade. E aqui, ó, mano, isso daqui foi o que eu comprei lá. Foi esse short aqui, ó. Tô mostrando bem rápido. Comprir de homem. Nós tá atrasado, mano. Comprir de homem, é bem básico. Short. Olha esse short, que lindo, cara. A família vai, coloca aqui. Olha a camisa. Nossa, tem que tirar pra ver a etiqueta, né? E olha quanto... Imagina a facada disso. Olha o preço. E morreu. E também tá da chuva, mano. Eu consegui comprar as... Meu Deus! O que que tu fez? Arebentou minha pulseira, mano. Eu tô passada, chocada. Ah, não. Ah, não é o mesmo que eu... Limpar tudo isso aí. Se não é algum sinal, não, mano. A gente vai viajar. Arebentou minha pulseira? Ih, rapaz. Então, até com medo agora. Parta, é repetitivo. Bota pra cá, foca aqui. Aí, então, mano. Tem essas duas aqui, olha. Essas duas sunguinhas e é isso, mano. É sunga. Foi essa aqui que ele comprou. Essa pretinha com uma branca. E uma toda preta. Então, é isso. Essas coisas que eu vou levar pra lá, pra nós ir pra pra praia. A praia. Prontinho. O máximo que eu consegui deixar organizadinho foi isso aqui, ó. E a sandália de cocô, eu vou deixar aqui, olha. Junto com os trenzinhos aqui que é pra testar lá na praia. Que é a boia. A Jenny falou que eu não ia levar. Eu vou levar, mano. Tá aqui a boia. Tá aqui esse negócio que é pra botar o celular dentro pra não entrar água. A cordinha da boia. O negócio de encher a boia. E o óculos pra olhar debaixo d'água. Pronto, mano. Só fechar aqui e fechar a mala. E outra coisa. A Jenny mostrou ainda agora. Tá aqui, olha. Ela já deixou tudo organizando, mano. Uma semana atrás ela já deixou tudo organizado. Será que ela não é ansiosa? Estamos prontos, mano. Mala pronta, mochila pronta, a gata pronta. Olha o look dela. A mochila, a mala, tudo certinho. Tudo certinho. Só fechadinho, olha só, mano. Eu tô também pronta. Tô com essa jaqueta aqui, olha, pra casa der frio lá. E tô indo com aquele mesmo look que vocês já viram, né? Que nós fomos fazer compra. É isso. Partiu agora viajar de aeronave. Olha só como tá lindo o dia, velho. Olha como tá lindo, mano. Achei bonito, viu? E olha quem tá ali, mano. O cabecinho. Opa! O vigia noturno ali, olha. É o Batman, é? É o Batman? Ei, Batman. Olha, nossos seguidores aqui. Estamos dando um salvezinho aí. Salve, salve. Vieram aqui falar com nós. Antes de nós viajar, a gente tá indo pra proia agora, mano. É. Vamos gravar bastante vídeo lá. Isso. Viaja, coração, mano. Vamos lá agora. Partiu viagem de verdade. Tô indo pra casa da Jane pra deixar o carro lá com a irmã dela. De lá a gente já segue destino já. Eles vão deixar a gente lá no aeroporto e de lá subiu aeroporto. Chegamos aqui com o Igu 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 e com a Ju. Aí eles vão voltar no carro da Jefony, né? Olha ali sozinha ali só. Fica cuidando do carro. Vou ficar cuidando. E a gente vai na mala de vocês. Ah, pronto. Vamos embora com nós. Partiu. É bom que vai todo mundo curtir de casar na praia. Do nada um acidente aqui. Meu Deus. Vocês tão flagrando o acidente. Amém. Só caiu. Deve postar um susto. Graças a Deus. Amém. Tem que ser rápido. Pegar uns 30 aqui na mala. E Vral tem que ser muito rápido. E de novo. Essa mesma novela de pegar a mala e viajar. Difícil, né? Vida difícil, né? Viajar. E aí, Jefony? Partiu. Partiu. Partiu praia, né, Igu? Isso aí. Dá pra gente ir na mala, não? Vamos na mala com nós. Bora, bora. Beijo. Vamos. Pois é. Eu dei essa ideia aí. Vocês cabem ali dentro da mala. Certinho. A blogueira, a blogueira. A blogueira aí, ó. Tchau, gente. Com Deus, hein? Deus abençoe. Boa viagem pra vocês. Eita. Boa viagem pra vocês. Tchau, Jefony. Tchau, Jefony. Tchau, Jefony. Tchau, Jefony. Tá, obrigado. Mandem vídeos. Tchau, Jefony. Viu o canalzinho também. Vai. Ai. Os bastidores da foto. Tem que ser bem romântica. Bem bem, vocês falam. Não é pra ficar aqui, não. Vai que a muta vem. Vai que a muta vem. Bora, senão vai pegar a muta, hein? Passamos ali, mando o desembarque. E agora eu sou assim. Partiu praia, partiu praia, partiu praia. Jefony, eu vou cair de boca na terra. Mano, eu espero não passar por aquele constrangimento daquela vez lá, que me revistaram, pegaram meus ovos e revistaram tudo e pegaram pela placa do YouTube. Foi o constrangimento, cê lembra, né, quando eu fui lá pra Macapá? Tudo certo, mano, fui revistado, dessa vez não revistaram meus ovos. Eita, Glória! Mano, e você nem sabe da maior. A gente tava lá, né, de boa. Aí do nada a comissora... Comissora, né? É o funcionário. A funcionária lá, mano. Ela chamou nós e falou pra nós apagar o vídeo na frente dela. E merda, hein? Ou seja, o constrangimento, né? Mas depois eu recuperei da lixeira e sobe. O miserável é um gênio! E esse aqui é o nosso portão, mano, 51. E isso se não mudar, porque viram ter esse bagulho aqui, mano. Igual, você lembra em Macapá, né? Macapá mudou umas 300 vezes quando nós fui pra Macapá. Mas é isso. Vamos esperar agora. Gente, eu tava aqui falando com a Li. Olha onde nós estamos, na frente de um portão. Tá imbocada, ó. Tá vendo que você tá no avião? Vamos ver dentro do avião. Já, já, ó. E se nós pular do avião, de boca na praia? Tipo, lá de cima, assim, olha. Uh, cair na praia e dar um timbum lá. Vai ser bom, hein? Não vai dar um timbum, não. Não vai pro livro do recorde. Não vai pro livro do Tidemus. Faleceu. Ele vai ver que no seu tempão. Vai conhecer as vezes rapidinho. Né? Mano, nós ia comer, véi. Só que aí já tão chamando aqui, né? Até o cembo. E marcamos. Ih, é um patinho, patinho. Mano, fortes emoções, né? Tô indo pra praia, porque de tempo. Tô indo pro mato, indo pra praia. Gente, eu não tô aqui. Direto do mato. E eu que sou raporzando. Minha mãe nunca deixava sair de carro. É, mano, fortes emoções. Sentei, mãe. Tudo certo. Uma janela, caraca, mãe. Fortes emoções. E agora? Quando decolar? Agora que ela ficha. Agora vai dar friozinho na barriga de novo. Gente, outra coisa. Acho que nós não falamos pra vocês. A gente já tem o transfer. Já vai estar mais esperando a gente no... O que é transfer? É uma pessoa que vai ter um carro, tipo um Uber, já esperando a gente lá no aeroporto de Natal. É isso. Vamos chegar, ele vai pegar nós. Vai só embarcar e eles vão levar a gente lá pro hotel, entendeu? A gente vai ficar perto das praias. Então o nosso roteiro tá todo completo. Tá tudo certinho. Já tem os passeios, já tem uma pessoa que vai buscar a gente e tudo. Agora partiu. Agora é de verdade. Tá saindo, tá saindo. Mas eu não sei. 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 A gente está chegando lá, estamos chegando lá e olha como estamos chorando. Finalmente chegamos! Mano, olha como está de neblina! Muita, muita neblina! Agora é só esperar esvaziar um pouco para nós metermos o pé! Tudo certo! Chegamos bem, graças a Deus! Agora é só procurar o trânsito! Como eu falei para vocês, o rapaz que vai levar a gente até o hotel. E lá vou fazer um tozinho pelo hotel onde a gente vai ficar. E amanhã segue outro vídeo! Vamos finalizar lá pelo hotel! Só esperar agora! Olha o nosso trânsito aí! Tudo bem com o senhor? Deixa eu ver o nome dela aí! Seja bem-vindo! Muito bom! Tudo bem com o senhor? É você mesmo? É nós mesmo, tudo bem? Tá! E aí, gente? Foi bem recebido, hein? Nossa, mano! Aqui lembra um pouquinho Macapá, velho! De abafadinha! Gente, é idêntico ao Macapá! É bem abafado, velho! Gente, é muito úmido! Bem úmido! Parece que está molhado, gente! Sim, sim! O pessoal deve suar bastante aqui! Ainda bem que tem praia para salvar, né, velho? É verdade! Que filme natal, caralho! Hora de entrar! E é isso, partiu! Deixa eu perguntar para o senhor, o Malho tem água salgada mesmo? É só mesmo! O senhor já aprovou? Já? O senhor já aprovou? É a nossa primeira vez! Aí a gente quer chegar e cair de boca na água para ver se é salgada mesmo! É salgada! Aquela curiosidade, sabe? De nunca ver o mar? Pois é! É nóis! Chegamos aqui, mano, no hotel! Agora a gente vai fazer só o check-in! A gente viu o Coração Acelerou quando a gente viu a praia! A gente viu lá, tipo, a gente passou lá pela praia toda! Nossa! Muito top, velho! E eu vim aqui só para filmar para vocês, mano! Olha o prédio que a gente vai ficar, mano! É nesse hotel que a gente vai ficar! E que é muito top, velho! Muito top! E bem ali, mano! Ali já é a praia! Ali para a varanda ali já é a praia! Só que a gente vai para lá amanhã! Vai ser um outro vídeo! Hoje vamos aquietar a bunda e descansar! Tchau, tchau! Lá vai ele! Agora é só fazer o check-in, mano! E o de simples, né, mano? Nada mudou! Tem que ter um caramelo coçando o saco aqui! Normal, né? Estamos no Brasil! E olha, nós pingando de sua, mano! Porque aqui é... É muito... Aquele calorzinho suado, mano! Aqui é igual uma campanha! Igualzinho! Olha a varanda, mano! Dá para ver a praia daqui, mano! Que top, velho! Olha a praia, olha a praia, olha a praia! Dá para ver a praia daqui! Olha lá! Nossa! Eu vou mudar de câmera para dar o zoom para vocês! Olá, mano! Vocês estão vendo? Nossa! Dá para ver a praia daqui, velho! Olha os prédiosão lá! Ai, bem-vindo, Natal! Estamos aqui, nós! Onde está a estrada? E a gente que veio passar o negocinho na porta, adivinha o que a Jennifer fez? Eu errei o apartamento! Eu achei que era outro! Eu achei que era outro, mas estamos errados! Mano, isso acontece com nós, velho! Errar o apartamento! Não, então o que tem tanto... Será que tem gente que tem tanto? O apartamento é um e a gente está tentando entrar em outro, mas é muito bom! Cara do céu! Meu Deus! E então, mano, vamos continuar procurando? A saga procurando o nosso apartamento, que nem o irmão está ali fora! E esse é o apartamento, mano! É um ovo? É, mano! Mas é um ovo bonito! É um ovo... Um ovo grandão! Um ovo... Nossa! Que bosta! Que bosta! É um ovo, mano! É um ovo! Que bosta é essa! É muito pequenininho! Uma cama, uma cadeira... É, dá tempo que dá, dá... Sabe que eu sou gago mesmo! Se tu morasse aqui, tu ia peidar ali, já ia vir para a cama, ia para ali... É, é muito pequenininho! Mas, mano, o tour desse apartamento é o melhor! Porque, olha, começa o tour aqui, girou o celular... E já acabou aqui! É o melhor tour da face desse planeta Terra, mano! Não tem um tour melhor que esse! E é isso! Aqui é a porta, aqui é o banheiro, a Jenny está cagando... Já está cagando, né, Jenny? Já está cagando, né? Caga! É isso, mano! Tem um frigor barzinho, muito grande, viu? Gostei! Mas também, mano, pelo preço que a gente pegou... Faz sentido, né, ser isso aqui mesmo? Porque a gente pegou isso em cima da hora e pegou bem baratinho, então tá de boa, né? É, tá bom! Aí nós estamos na praia do Artistas, que fica um pouco... É só alguns minutos de Uber, é só pegar o Uber e papai a puta negra! Estamos na praia do Artistas e estamos hospedados dentro de um ovo! Tá bom, Diem, para tu? Tá bom! É um hotel que tem vista para o mar? Não! Tem vista para uma parede de concreto! Te trolei! Ei! Não! É, atravessando aqui um monte de concreto ali! Aí não dá nem para ver o mar daqui! O cara falou para nós lá, quando a gente foi lá pegar o... 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 o quadro, ele falou assim... Bom, mas vocês são privilegiados porque o... o quarto de vocês tem vista para a varanda! Aí eu cheguei aqui empolgado! Olha a varanda! Nossa, que bosta! Mas, então é isso, né mano? Vamos finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado! Amanhã tem mais, porque a gente vai na praia pisar pela primeira vez e vocês vão vivenciar essa experiência com a gente de pisar na praia pela primeira vez! Gente, tá sendo uma experiência inexplicável! Incrível, mano! Eu vi um pouquinho da praia de longe, eu tava sem óculos, mas... Meu coração já ficou pequeno! Eu vi as ondas de longe! Nossa! E... Eu só tenho que agradecer adeus, sabe? Por tudo, por essa viagem, por esse hotel... É simples, mas a gente tá... tá fora de casa! É a bonita! Sim, tá vivenciando vivências diferentes! E mais uma coisa! Que horas tem? Que horas tem aí? Uma hora e dezesseis! Passou de meia-noite, que é o aniversário da Bonita, né? Então... Feliz! Feliz! Meu nível! Feliz! Feliz! Bem rindo na vida de adulta! Obrigada! É! E é isso, mano! Vamos finalizar o vídeo com isso! Espero muito que tenham gostado desse vídeo! Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal!